Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo vou deixar outros links para textos e para acessar todos os outros vídeos. Ah, e não se esqueça, por favor, não deixe de curtir o seu vídeo, colocar os seus comentários e indicar aos seus amigos. Bem, neste vídeo vamos tratar da tendência liberal renovada progressivista. Ainda que a tendência liberal renovada progressivista esteja dentro do campo liberal, você verá que há muitas diferenças entre a tradicional e esta progressivista. Essa tendência surgiu no Brasil por volta da década de 1930. Vale lembrar que as ideias progressivistas vieram de autores como Montessori, John Dewell, Piaget e Decroli, entre muitos outros. Essa tendência, diferente da anterior à tradicional, entende que a escola deve adequar as necessidades individuais do sujeito ao meio social. Eles entendem que todo o ser possui mecanismos de adaptação progressiva ao meio, por meio da integração dessas formas de adaptação no comportamento. Essa integração se dá através de experiências. Essas experiências devem satisfazer tanto os interesses do aluno quanto o da sociedade. Para isso, ela deve se organizar de forma que retrate a vida. Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função das experiências que o aluno vivencia frente a desafios cognitivos e situações problema. Aqui se dá muito mais valor aos processos mentais e às habilidades cognitivas do que simplesmente o conteúdo pelo conteúdo. Os progressivistas defendem, portanto, o aprender a aprender, sendo este, inclusive, um dos pilares da educação propostos pela Unesco em 1996. Com essa ideia de aprender fazendo, valoriza-se muito as tentativas experimentais, tais como a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social e o método da resolução de problemas. Essa forma de trabalhar é conhecida popularmente como escolas ativas ou escola nova. Como eu disse, essa tendência chegou no Brasil por volta da década de 30, mas até hoje encontramos várias escolas que trabalham nessa linha de pensamento. Você pode buscar por escolas montessorianas, por exemplo, que são super atuais e que têm uma proposta super bacana. No Brasil, essa linha de pensamento influenciou nomes como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Sampaio Dória, Júlio de Mesquita Filho, Anísio Teixeira e tantos outros que entraram para a história a partir da publicação de um documento muito famoso que ficou conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Um documento fantástico para a época que lutava contra a escolarização monopolizada pela igreja e que pregava a educação igual para meninos e meninas. Sem dúvida, um documento revolucionário que acabou influenciando outros movimentos como o Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados, em 1959. Inclusive, a lei atual, a 9394 de 1996, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, também foi altamente influenciado por este documento. Olha, só para você ter uma ideia sobre a importância deste documento, que eu vou deixar o link para você ter acesso na íntegra nas descrições logo abaixo aqui no vídeo, eles lutavam a favor de uma escola única para meninos e meninas, como eu já disse, lutavam pela laicidade, a gratuidade, a obrigatoriedade, ou seja, eles compraram uma bela briga com o sistema da época. Preste atenção nessa frase. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva a importância e gravidade o da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção, à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Voltando às características dessa tendência progressivista, ou escola novista, como preferir, o método de ensino está baseado no aprender fazendo, como eu já disse. Na maior parte das vezes, utiliza-se muito o trabalho em grupo, não apenas para a apreensão de técnicas, mas sim como condição básica do desenvolvimento mental. Eles foram muito influenciados pelos estudos psicológicos da época. Esse método segue os seguintes passos. Primeiro, colocar o aluno numa situação de experiência que tenha o interesse por si mesma. Depois, o problema deve ser desafiante, como estímulo à reflexão. O aluno deve dispor de informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções. Soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas com a ajuda discreta do professor. Deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de determinar a sua utilidade para a vida. Outra diferença fundamental entre o movimento da escola nova e a tendência liberal tradicional é que o professor não tem um espaço privilegiado como tinha na tendência anterior. O professor aqui vai auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Quando ele intervém é para dar forma ao raciocínio dela. A disciplina, ao invés de ser imposta, surge a partir da tomada de consciência dos limites da vida grupal. Sendo assim, entende-se que o aluno disciplinado é aquele que demonstra a solidariedade e que é participante e respeitador das regras do grupo. Criando, então, uma vivência democrática, assim como deve ser a vida em sociedade e tão estudada por John Dewell. Os homens nunca usaram totalmente os poderes que possuem para promover o bem, porque esperam que algum poder externo faça o trabalho pelo qual são responsáveis. A motivação para o aluno aprender depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. Aprender é visto como um processo de descoberta, uma autoaprendizagem, sendo que todo o ambiente em que o aluno está vai servir como meio estimulador. Esses princípios apresentados pela pedagogia progressivista confrontam diretamente com a pedagogia liberal tradicional. Alguns colégios particulares utilizam o método Montessori, o método dos centros de interesse de Decroli e o método de projetos de Dewell. Esse ensino, baseado na psicologia genética de Piaget, tem uma grande aceitação na educação infantil no ensino fundamental 1. Porém, ele ainda contrasta com as práticas tradicionais do século XVII, que ainda estão presentes nas nossas escolas. Bem, continue acompanhando os nossos vídeos. O próximo será sobre a tendência liberal renovada não diretiva. Não se esqueça, por favor, de deixar os seus comentários, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma história para compartilhar, se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão. E também não deixe de conhecer o canal Nossa História e se apropriar melhor do contexto histórico em que essas tendências foram formuladas. Um forte abraço, é sempre um imenso prazer receber vocês aqui e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.